Música I call you answer Um intervalinho rapidinho, nós já estamos juntos de novo, pastor. E a gente estava então falando a respeito dessa restauração, corpo, alma e espírito dentro de uma sexualidade saudável, né? Pastor, continue revelando isso para as nossas vezes nessa manhã. Bom, Mônica, quando nós vimos na Bíblia a palavra amor, ela tem basicamente três nomes para a palavra amor. Eu não sou teólogo, não sou bom nas pronúncias, mas existe o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, que é o amor do espírito. Existe o amor filé ou filho, que é o amor da amizade, o amor fraternal, o amor de irmãos, de amigos. Existe o amor eros, que é o amor do corpo, o desejo físico da atração que existe na questão da sexualidade. Daí nasceu a palavra erotismo e tudo mais. Quando o primeiro homem, Adão, ele se desligou do amor ágape, o seu amor filé, a capacidade de amar da alma, se apegou aos desejos da carne, porque a alma, ela é abstrata. E ela recebeu o controle do espírito, do espírito de Deus no seu espírito. Quando o espírito de Deus se desligou do espírito do homem, a alma se apegou à carne, aos seus desejos. Desde então, um mundo erotizado se brotou, tanto que a primeira reação do homem, quando Deus vem depois do pecado, ele diz, eu vi os seus passos, vi que estava nu e me escondi. Ou seja, ele começou a se ver sexualmente diferente a partir do pecado. E aí, Satanás entrou para começar uma depravação da imagem do homem, fazendo com que ele tivesse desejos exacerbados, fora do propósito, não controlado pelo amor ágape. Agora, Deus tem o amor eros, o amor sexual para dentro do casamento, que desfrute o prazer a partir do amor ágape. Quando ele está desassociado, o amor ágape, ele é destrutivo, ele é danoso, porque ele está pautado no egoísmo, não está pautado na entrega. Só numa satisfação pessoal e em detrimento do companheiro, né? Isso mesmo, Mônica. E, pastor, essa questão também aqui, até concluindo a minha pergunta, porque eu quero que o pastor continue, o amor ágape, ele fala dessa valorização, né? Ele fala dessa valorização da pessoa, do ser humano, né? Que Deus quer para uma sexualidade saudável, né? O amor ágape, ele sempre está ligado à responsabilidade, à entrega e à fidelidade a uma aliança. Porque amor, na Bíblia, não diz respeito à sensualidade. Na verdade, a sensualidade é a falsificação do amor ágape. O amor ágape consiste em honrar uma aliança. E o amor, a intimidade de um casal, quando ela é conduzida através do amor ágape, ela tem como base o compromisso de uma aliança, não a busca de um prazer pelo prazer. E isso que a modernidade trocou. Hoje se vive o prazer pelo prazer. Só que é como uma bala que começa doce e termina amarga. Nós estamos vendo aí, as pessoas têm um prazer momentâneo. E os dias seguintes, as semanas que se seguem, os meses, são terríveis, são difíceis. E quando vem filhos ou coisas parecidas, os prejuízos são ainda maiores. Então, na verdade, nós poderíamos dizer, essa modernização que se fala, que se vive, ela está pautada no próprio egoísmo e nos desejos pessoais. Mas o desenvolvimento está pautado nos princípios de Deus, nos princípios originais que Deus tem para a família, que Deus tem para esse equilíbrio. O desenvolvimento está ligado a um crescimento saudável, um crescimento da saúde. Não é o crescimento por multiplicação, mas é o crescimento por nutrição. Aquilo que é saudável desenvolve. Você não cresce só a cabeça, só um braço, cresce desenvolvendo todo o corpo. Exatamente. E quando isso é acontecido através do amor ágape, é como um bebê que nasce e o médico diz, mãe, não precisa dar papinha, não precisa querer acrescentar nada. A vovó vai falar, a titia vai falar. Mas o leito materno tem todos os nutrientes para isso. Você vai ser tentada a colocar outras coisas. E Deus tem um padrão de vida para relacionamento e família, que tem todos os nutrientes. Nós não precisamos querer ajudar Deus e dizer, Deus, acho que o Senhor errou no manual, o Senhor errou na receita. Nós vamos mudar. Não queira modernizar a receita de Deus, porque aquilo que Deus criou, o padrão de Deus, tem todos os nutrientes para uma vida saudável. No espírito, na alma e no corpo, uma pessoa fisicamente saudável, psicologicamente saudável e espiritualmente saudável. Quando nós agredimos esse padrão, esses princípios de Deus, certamente começa então uma desfiguração daquilo que é o plano, propósito original de Deus para qualquer pessoa. E a sociedade como um todo paga um preço caro e nós estamos vivendo em cada dia, Mônica. Nós vemos esse reflexo nos filhos, nós vemos esse reflexo nos casamentos, os altos índices. Essa degradação, pastor, essa modernização versus desenvolvimento, que é um assunto assim que eu achei muito tremendo a gente abordar, ela veio roubando a vida. Eu digo para você, porque para mim o conceito de vida, ela está pautado nesse amor, ela está pautado nessa graça de Deus, nesse equilíbrio dos princípios de Deus. E o mundo hoje, ele nos roubou isso, ele nos roubou. Mas as pessoas estão sendo assaltantes de si mesmos, se entregando a esses conceitos erróneos. Essa falta de essência, essa falta de genuidade. E ao mesmo tempo, há um clamor no interior das pessoas. É um grito, exatamente. Há um grito, há um clamor. Sabe, Mônica, eu gosto de ver as manifestações no mundo físico sempre como um apontamento espiritual. Quando eu vejo esse povo brasileiro indo para as ruas, fazer manifestação de algo que não tem nem nada definido, não tem uma causa específica, só um clamor, é um grito de insatisfação. É o povo indo para a rua gritando e dizendo, será que não tem algo melhor nesse mundo, na vida? E quando você está com uma insatisfação no seu interior, obviamente que você quer apedrejar alguém, arrumar culpado e você vai botar cartaz, você vai gritar o nome de alguém. Mas há um clamor, na verdade, um clamor pela vida de Deus que reorganiza o nosso interior e a nossa própria vida. Deus disse, haja luz e a partir daí ele colocou cada coisa no seu lugar. Como o mundo caminha em trevas, há uma desordem interior e por isso há uma desordem social. Antes que haja luz, você não coloca nada em ordem. Por isso que hoje, a Cristo Jesus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele é a única solução para que o homem encontre então a luz e se reorganize interiormente. É a sociedade, encontra um ponto de equilíbrio, de vida saudável. Há um clamor, há uma necessidade. Não se trata de pessoas boas ou ruins, se trata de pessoas que caminham com um clamor dentro de si, que é Deus que preenche. A gente sabe o drama da síndrome da Samaritana. A mulher que encontrou com Jesus no poço e buscava uma água, tinha uma sede no seu interior, mas não sabia como saciar essa sede. Então ela buscou nos relacionamentos, encontrou um homem, encontrou dois, encontrou três. Quando ela encontrou o sexto homem, Jesus chega, porque na Bíblia seis é o número da limitação humana e sete é o número de Deus. E Jesus pergunta, diz, vá buscar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido, Jesus disse, você falou muito bem. Você teve cinco, o sexto que você tem não é seu, o sétimo que chegou na sua vida, chegou para dar a verdadeira água, para saciar a verdadeira sede do seu interior, que você acha que pode suprir nos seus relacionamentos. O sétimo chegou não para deitar com você numa cama, mas para dar um saciar no seu interior, que te permita ter relacionamentos duradouros. Então hoje se vive, a sociedade vive o drama da Samaritana no posto de Jacó. E Jesus está aí, querendo matar essa sede interior, para equilibrar a vida da pessoa, os seus relacionamentos saudáveis. Isso é hoje um extrato, é a tônica do que nós vivemos. E olha, pastor, realmente assim, amanhã, pastor, vai estar aqui com toda a sua família. E Deus nos chama, então, nesse tempo, né, pastor, como esses reparadores de roturas. Nós falamos, viemos falando, né, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente vai voltar a fazer um tema de família parte 2 aí, porque eu estou cheia de coisas para perguntar, e tenho certeza que os meus amigos também têm muitas coisas para perguntar. Então, o pai, a mãe, a família, constrói no filho, né, constrói em si, de fora para dentro, através, né, de uma vida saudável, de uma concepção saudável, e o filho de dentro para fora, através do Espírito Santo, através do pai e da mãe, de uma concepção equilibrada, ele vai responder para fora. E nós teremos, então, essa concepção segundo Deus, né, essa vida segundo Deus. E, pastor, então, eu quero que nós oremos nessa manhã. E nós clamemos ao Senhor para que isso fique muito claro no coração das pessoas, porque a criação está gritando, está aguardando, e nós queremos nesse dia, o Senhor está te chamando, na sua simplicidade, para que você seja essa resposta, começando pela transformação da sua família, da sua casa, dos seus conceitos, entenda que Deus, Ele verdadeiramente tem o melhor para nós, e o melhor de Deus está pautado na origem e nos princípios da sua verdade. Vamos orar nessa manhã, pastor? Vamos orar. Vamos clamar juntos, então. Pai, te damos graça por essa manhã maravilhosa, por esse devocional na Tua presença. Te glorificamos, meu Pai. Entregamos a Ti nossas mentes e coração. Entregamos a Ti o devocional, essa manhã, essa pessoa que nos assiste, e rogamos ao Senhor, para que a luz do Teu Espírito, as Suas verdades, a Tua mão poderosa, venha tocá-la, venha tocá-la e construir dentro dela, dentro deste homem, dentro dessa mulher, Senhor, o Teu caráter, a Tua imagem, a fim de que ele e ela sejam uma resposta para o ambiente, por um lugar onde está plantado. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado. Amanhã a gente vai estar com a família toda aqui, né? Vocês vão conhecer a linda pastora Luciana, a Bel, eu esqueci o nome da pequena, agora a Sarinha. E realmente, nós vamos ver que o Senhor, na família, a família é projeto de Deus, meus queridos. Então, amanhã, 8 horas da manhã, a gente está aqui juntinho de novo. Um beijo no coração, Sandra Divina Calçados, beijo no coração de Mário Erz, minha querida, e também Kátia Monteiro Botique, que são lindas, que me abençoam aqui no programa Devocional Intimidade, que me vestem, que me calçam, que colocam acessórios, lindas, e são mulheres de Deus. O endereço está passando aí na tela para você. Olha só, você que quer aí conhecer um pouquinho mais da nossa programação, entra lá no nosso site, tvmca.com.br. Nós temos ali no link TV online toda a nossa programação em tempo real. Aonde quer que você esteja, em qualquer canto dessa terra, você pode estar nos assistindo. Temos também as nossas páginas aí no Facebook, Devocional Intimidade, o Frases Devocional Intimidade. Essas frases aqui, as frases do pastor, vão estar ali nessa nossa página do Facebook. E também tem a página aí da TV MCA, ali facebook.com.br. MCATV, você vai encontrar todas as nossas informações. Assim a gente vai terminando Devocional Intimidade hoje. E amanhã, sexta-feira, um programa especial com toda a família Souza aqui, adorando ao Senhor Jesus junto com você. Beijo no coração e até amanhã. E amanhã, sexta-feira, um programa especial com toda a família Souza aqui,